Qual Suzana Vieira você é hoje? A Marta, de Bambolê? Pode tirar o seu cavalinho da chuva. A Maria do Carmo, de Senhora do Destino? Que eu não vou mudar. Ou a Marina, de A Sucessora? Não acha que devemos estar sempre bem? Viva Suzana Vieira, que não acaba. Viva Suzana Vieira, que não acaba.